Música Vamos ver a praga do Renato agora, né? Ah, meu Deus do céu Vai! Música 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 Foi fundo Fala galera, Renato na área Beleza, serem bem-vindo a mais um vídeo E olha só quem voltou aqui, galera A minha Fórmula 1 Esse carro aqui que andou desaparecido Chegou aí no ano passado Roubou a cena E mano, tecnicamente ele tava desaparecido Que a gente tava fazendo algumas modificações nele, né? Não mudou nada de questão de motor Então tá bom, mãe Mas a gente tava dando umas melhoradas nele Pra ele ficar mais fácil Mas mudou o que então? Que modificação que não mudou nada? De ser tocado E é o seguinte, mano Faz muito tempo que eu não piloto ele Então bora agora andar no bichão E vamos ver como que ele tá Ele tava fazendo modificação Mas não mudou nada E detalhe, galera Porque que eu tô trazendo de volta, mano Eu tô com a vontade imensa De trocar esse motor aqui Que no caso aqui é um 2.0 Um motor de... Motor da P, tá ligado? Motor de Gol E eu quero colocar um motor de moto Pra ficar aquele barulho mesmo de Fórmula 1, tá ligado? Um barulho, tipo, sei lá Um motor tipo de CBR1000 De Hornet Algum barulho pra ficar um... Um pouco bem fininho mesmo A gente vai estudar essa possibilidade De como fazer isso E vamos ver, mano Tá meio que chuviscando Mas isso não vai atrapalhar o nosso rolê Lembrando que a gente tá aqui no autódromo, né? É o único lugar que a gente pode entrar com esse carro E bora, mano Sem mais enrolação E chama Agora vamos entrar dentro, mano Que é igualzinho um Fórmula 1 pra entrar mesmo, mano É... Doido Bora Olha a dificuldade pra entrar Ele é no chão, né, mano? Oi? Nossa, mano Apertadinho? Eu não fui feito pra isso aqui, mano Mas também, porra Nossa Eu não lembrava mais como que era Salve, Pezão Nossa Ô, manda um coraçãozinho aí pro Pezão aí no chat, molecada Porra Grame Obrigado, mano Esquisito Tá sem o volante ainda Cinto de três pontos Várias pontos Tenta achar outro cinto aqui pra ver Sério? Tem mais um? Tem Achei Achou? Não, não achei não Pega aqui, ó Tá aqui, ó Pera aí Deixa eu colocar o capacete aqui Onde está? Não, cara Esse aqui é de azul Esse azul, não o outro Aqui É É bom, né? Porque vocês querem que eu volto vivo, né? É Coloca o cinto aí Porque isso aqui, galera É meio que perigoso, tá ligado? Beleza Nossa, eu fico totalmente preso, mano Aqui dentro, ó Vou colocar o Volante Nossa Vamos ligar Nossa, mano É meio que perigoso Ó Ó Ó O rompo dele Que nem eu falei Um 2.0 Mas imagina É Mano, eu acho que só o Renato Inventa de comprar uns bagulho desse Mano, não é possível, véi Ó O celular aí Do lado Saiu Onde foi? Tá paciente Ó O celular O celular Tá onde? Tá aqui Vamos lá, galera Bora Dá uma marcha bem aqui, ó Galera, ó Vai ficar até a ré Ué Crescendo Matheus Giovanni Ode fez o Pix De um apial Oi Imagina Um racha entre carro de Fórmula 1VS Audi RS4 O Renato vai comer poeira Ah, mano Aí a gente nem Eu nem coloco isso pra imaginar Porque Não consegue nem andar Nossa, que bagulho é louco, hein Bora lá, galera Pro Pro Soltou Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Eu vou parar Ó Eu juro por Eu juro por Deus Eu vou parar de dar risada De tudo que eu pego E falo sobre o Renato Ah, mas por que, Aruan? Porque, ó Porque é o seguinte No vídeo de hoje Onde a gente reagiu lá Ao que o Renato foi humilhado Pelo RS4 Teve um comentário aqui Cadê? 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 Cadê Mano, eu... Cara, eu evito o máximo de ir na casa dos moleques, tá ligado? E quando eu vou, eu vou só porque eles me chamam, tá ligado? Eu nunca apareci do nada lá na casa dos moleques. Aí eu tenho que ouvir isso aqui. Mas é aquela coisa, né? Eu imaginei, eu imaginei que quando nós fizesse esse vídeo aqui, a galerinha, o Zezo lá do Renato ia ficar louco. Calma, Enzo! Calma, Valentina! O Aruã é invejoso. Não, e o Zezo jura de pé junto que o R34 vai ganhar. Que o R35 vai ganhar. E eu acho o máximo, porque tipo assim, o cara ele pegou e falou assim, vive lá na casa dos Hunter. Mano, os Hunter não chama qualquer pessoa não, tá? Não é qualquer um que entra lá na casa deles não, tá? Me senti agora, hein, mano? Eu teria medo de andar num bagulho desse aí. Não sei se vai brecar. Eu não sei, mano, mas esse Fórmula 1, Fórmula Ford, Fórmula caralho aí, mano, ele não passa segurança nenhuma, chate. É só eu que tipo assim, mano, o bagulho parece que vai desmontar, velho. Tipo assim, eu olho esse carro aí, esse carrinho aí, eu acho que o freio vai em qualquer momento parar, tá ligado? Eu teria medo de andar num bagulho desse. O volante com fita isolante é o melhor. O volante com fita isolante é o melhor. Olha o dinheiro saindo! Não, não é dinheiro não. O que é que tá aí na frente? É o Leo. O Leo. O Leo. O Leo. O que está acontecendo? Que louco. Que imagem. Agora que eu perdi a outra câmera. Mano, os caras são muito loucos. Posso encontrar golpão. Aí parou de funcionar. Cara, esse carro com esse carro não funciona, meu Deus. Vixi, já estamos vendo que teve rachinha ali do Fusca. Meu Deus. Vai fazer merda. Cara, eu de verdade, eu olho esse carrinho aqui, mano. É tipo assim, é como se fosse um negócio de uma criança que sempre quis ter um Fórmula 1, tá ligado? E aí ele falou assim, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou comprar, agora ninguém me segura. Se pelo menos fosse ele. Mas, mano, isso aí parece o carrinho da Pérola. Cara, tinha que ter um câmbio borboleta, né, mano? Seria muito melhor que esse câmbio manual, meu Deus. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não, tinha que botar um câmbio aqui na borboleta, pô. E vai com o box. Que hora é que ele gira? Meu Deus, eu vou cortar meu idioma. Você está na InLive no Safadoso. Vai? Não vai sem problema. Que hora caiu. Não vai cair Ah, girou Caralho Caralho, véi Nossa, rodei, mano Como é que ele troca depois esses pneus aí? Gente, vitalei, mano Ih, fez merda Rodei rodando Help Nossa, e agora, mano? Tô com os clins aí, aqui Rotei, mano Ó, deixa eu jogar com o marcha aqui, ó Ó a roda ali, ó Ó aí, galera, ó Rodei, ó E entalei aqui, ó Me perdi na curva, véi Caramba, agora tem que esperar um resgate, mano Deixa eu deixar ele no neutro Ah, vamos esperar um resgate vir E... Vou desligar ele aqui Tô ao vivo na live de um cara? Que cara? Ai, gente, céu A maior dificuldade desse babu aqui, mano, é a marcha Eu ainda tô me encontrando nela, tá vendo? Mas, ó Beijo pra você e pessoal aí do safadaço Tamo junto, obrigado De coração, irmão O motor de moto Podia usar o câmbio da moto No kickshifter Então é só jogar pra cima Que... Que... Que vai ser tipo Meio que vai ficar igual a Fórmula 1 Vai ficar no automático, tá ligado? Mas, mano, e agora? Será que alguém vai aparecer no soltroto Pra me salvar, gente? Eu tô sozinho Eu rodei na curva, mano Olha lá Tá vindo o carro pra me ajudar, mano Tá vindo o Fusca Olha lá, gente Fusca Me salva Aí, ó Encavalou 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 Rodei, mano Rodei feio Não, não vou pedir a Jéssica, não Mano, olha aqui Gira aqui pra mostrar pra galera Mano, ele tá no grau Ó Olha isso Eu escutei que ele tá pneu lá de cima É? Deixa eu sair aqui pra... Nossa, mano Deu mal, viu? Eu tava rápido, cara Começou a rodar, rodar, rodar Mano, olha que louco Eu comecei a rodar lá Vim parar aqui Rodando mesmo? Rodando Nossa Então vamos tentar acelerar É, olha aí, galera Deu ruim Mas tá bom Nossa, que merda, hein? Nem tem muro, não tem nada Amém Não, se quiser a gente combina outro dia Eu não tô, não tô regando, não É que é... Realmente hoje a live ia ser mais cedo, mano Ó, chegou a galera pra me ajudar Agora eu vou tentar dar um tranco nele Acabou a bateria Quem que esse cara aí atrás? Vamos ver o que vai dar Bora Bora pra trás? Uhul Voltei Valeu, galera Bora Vamos que eu voltei Vamos que eu voltei Vamos que eu voltei ele ainda quer colocar um motor de moto nesse negócio se quiser sim oi Ele tá deixando, ele tá querendo a Fórmula 1 mais rápida ainda. Eu acho que esse negócio uma hora não vai virar e ele vai se acidentar, mano. Eu faço amanhã, não tem problema não. Não dá nem pra ver, mano. Como é que ele dirige isso? O dia do sol se fez um misto. Um beijo pra vocês, mano. Nossa. Vamos lá. 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 Simiviura tudo. Vamos lá. Vamos lá. É o Thiago chegou, mas chegou agora, né? Na... Eles apostaram aí, o Thiago não tava aqui. Até os mais... Né, mano? É caro, mas... Mano, vocês esquecem uma coisa que tipo assim... Vai ter o racha ainda do R34, do R35... Mas, molecada, todos esses rachas foram feitos no mesmo dia. Então, tipo assim, teve gente que pegou e falou assim, Aruan, manda mensagem lá pro Renan mostrando como que funciona pra ligar o launch control. Eu falei, meu amigo, gravaram já tudo no mesmo dia, já aconteceu. Mas lá não é caro, porque, lembra, tem pneu, um pneu desse aqui vai ser o quê? Uns dois, dois contos, nossa, é caro, gente. E lembrando que na Pneu Store você tem 15% de desconto no Pix. Ou seja, você paga a vista, vai ter tudo isso em desconto. E você ainda pode usar o meu cupom, que é RG, que ganha mais 5% de desconto. E é acumulativo, ou seja, conta junto com o desconto. Mas caso você não tiver dinheiro pra pagar no avista, no Pix, no Pataco, você pode parcelar em até 12 meses, sem juros, no cartão de crédito, tá bom, galera? Então é isso, mano. Salve a Pneu Store, vou deixar o link aqui na descrição da Pneu Store. E é nóis. Pneu Store, salve eu aqui que eu vou precisar de um pneu novo. Então é isso, mas se você gostou da Fórmula 1, deixa o like. Tamo junto, tudo é nóis e... Pneu Store, salve eu aqui que eu vou precisar de um pneu novo. Pneu Store, salve eu aqui que eu vou precisar de um pneu novo. Pneu Store, salve eu aqui que eu vou precisar de um pneu novo. Pneu Store, salve eu aqui que eu vou precisar de um pneu novo. Pneu Store, salve eu aqui que eu vou precisar de um pneu novo. Pneu Store, salve eu aqui. Pneu Store, salve eu aqui. Pneu Store, salve eu aqui que eu vou precisar de um pneu novo.